Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Hoje estamos... TAGS!!! Eu já falei pra vocês lançar as tags ai, certo? Lancem aí sugestões pra gente poder fazer o que vocês querem Falaram um bagulho da hora aí dentro das tags Cinco melhores finais da Batalha da Aldeia Dentre quantos vídeos? 1.720 e poucos 1.720 e poucos vídeos que nós postamos em dois anos aí Escolhemos cinco finais que achamos memoráveis, certo? Não quer dizer que são as melhores porque, pô, família, vamos ser justos 1.720 vídeos pra encontrar cinco finais Foi algo, assim, difícil, né? Eu não assisti, a equipe toda projetou aí pra gente reagir aqui hoje E não vai ficar assim, não vai ficar assim Eu não tô sozinho aqui hoje, certo? Falar pra vocês, não tô sozinho aqui hoje Lança os bumbos aí, mano, lança os bumbos aí Eu quero que os bumbos fiquem rugindo, mano Estou bom convidado aí Ah, moleque, inédito certo aqui no canal É um cara que tá fazendo muito sucesso É apresentador, assim como eu É professor de educação física também Uma curiosidade muito legal, assim como eu também E é da onde que esse cabra é? É do Distrito Federal, moleque Cara, vou falar pra tu Vou chamar um cara aqui, ícone Já ganhou do Freud nas batalhas E mano, poucas ideias Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Quem é tu? Quem é tu? Primeiramente eu queria dizer pra você licença pra chegar aqui, batalha da aldeia Salve, salve, marinho de cabelo grande Diretamente batalha do museu Brasília e o menino Ó, convites Bob 13, batalha da aldeia A equipe preparou cinco finais memoráveis aí, certo? Da batalha da aldeia pra gente dar aquela reagida Eu não sei o que tá por vir Mas tem muita história envolvida, tá ligado? Os caras falam que tem muita história envolvida aí Então vamos lá De ouro, Nubi De ouro, Nubi Cadê meu chapéuzinho? Os West Nights Só? Só vamos Epa Cinco finais históricas da BDA Soltar nó de Jack Quinta posição Cesar vs. Choi Grande final, bebê, há dois anos Eu tava presente Alve Maria Foi dos deuses, mano Oração pra poder fortificar Também é minha força e minha virtude Mas a oração não é o mínimo Pois o máximo é minha atitude O maranhete entende Então, eu faço a rima Agora sempre Essa é minha evolução Irmão, a atitude é interessante A emoção Por isso que Jesus não dá farinha em cima Então Aaaaaaah 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 Eu sempre chego na rima Pesando parte do filo Eu também Eu e Jesus Fiz e sinto Quando eu pego O meu só olhar Fala o fim da luz Aaaaaaah 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 Olha, velho Não sabe segurar na corra Não fica a fonte, cara Aaaaaah 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 Nossa, mano, quem tem brava do seu pavio é um piado, o pavio nem assiste. Aí é o Deadpool, pede socorro. É um prazer se regenerar, é um prazer te matar de novo. Não, 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 não. Cê é louco, 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 cê é louco. Pai! Mano, de verdade, eu malemar decoro minhas letras. Dois, é dois. Pense no arquivo. Eu não costumo assistir os vídeos da batalha, mano, tipo assim, semanalmente é muito arquivo, tá ligado? Então, mano, esse vídeo eu assisti uma vez e faz um tempo, já faz quase dois meses. E família, quanta rima foda, mano, mas pelo que eu senti aqui agora, na sincera mesmo, na consistência de rima, agora falando mesmo, eu achei que o tio se ganhou. Não, pesado. E outra coisa, uma coisa é você tá lá na hora, acompanhando na energia, outra coisa é quando tu vê o vídeo. É, mano. Quando tu vê o vídeo, tu percebe outras paradas. A primeira coisa que eu percebi, mano, MC é uma raça feia, velho. Que menino feio! Que menino feio, velho! Feio! Eles podem estar de quatro patas na veterinária bebendo leite, eles não é gatinho. Não tem como, mano. Mas como? Tudo judiado, mano. Tudo judiado, mano. O Choice é tipo, não é o Snipe, mas o Larim destruir, depois os vampiros tentaram pegar ele e tudo de mim, pô. Aí os caras começam a batalha falando de Jesus, termina com o Dragon Ball Z, tá tudo errado, velho. Tá tudo errado, mano. O César não larga esse boné aí, pô. O boné que o Zico usou. O boné que o Zico usou. O boné que o Zico usou do meu lado, pô. Larga-se, mano. Atenção, patrocinadores, arruma um boné novo com o César. Por favor, meu amigo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas dá sorte, pô. Não é sorte. Eu já enfrentei o César lá em Manaus. Se eles jogarem na net, vocês vão ver. Quando você chega perto daquele boné, ele tem uma catinha. Então você não consegue pensar, mano. O boné de tal. Esse é o segredo do César. O segredo do César é esse. Irmã, poucas ideias. Vamos pra quarta posição. Falta aí, compadre. Leozinho versus 90. Grande final. Trigésima segunda batalha da aldeia. Olha lá. Leozinho vai cheirar punheta ainda. Vai, vai. Vai lá. Sprit vez que você é tão foda quanto o Guriga no Truco. Oog. Ooo, ooo Coriga no Truco serve pra nao. É, é quanto o Guiga no Truco vacinar junto de folga, tá linkadeira pra eu não parar na tua mão Uhuuu Ahhhh Eu te ganho sem carta nenhuma Agora na minha mão, olha que mano é presa Porque me fiquem e se bota as cartas na mesa Ooooooooh Ooooooh 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 Nossa, o dolo foi caro Sim, não, sim, bateu Ooooooh 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 Não, não, não Cada semana é uma nova emoção Só que mano, a gente tava na praça Olha aqui os coqueiros aqui atrás Saca mano? Poucas pessoas Poucas pessoas, tipo assim, no máximo mesmo A gente tinha um público de Noventa pessoas Noventa pessoas, cem pessoas em volta da roda aqui nessa época E a praça que a gente fazia tinha quinhentas pessoas Tá ligado? Então a gente conseguiu mobilizar um décimo da praça praticamente Quinhentas, menos noventa pessoas Quarenta e cinco pagantes Porra velho, isso aqui é aldeia raiz mano O bagulho de 32ª batalha da aldeia Comecinho, comecinho da aldeia Tipo assim, foi uma das últimas edições nossas Que a gente fez nessa praça Que soltaram bomba, tá ligado? Na gente E a gente teve que mudar pro viaduto por forma de De resistência, tá ligado? Como sempre, nego perturbando o hip hop Pra quem não conhece a batalha da aldeia mano, a gente começou nessa praça Esse pique é muito louco mano, morro de saudade desse lugar Tá ligado? Mas o mundo gira, tá ligado? A gente tá onde tá hoje, tamo feliz e tamo progredindo Então vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Terceira posição Mano, o que está por vir Eu não sei, eu não quero nem saber Só quero sentir E assistir Você quer sentir? Sentir energia né cara Prazer energia Ai que é da puta Ape! Gris Versus Pico Lasvalta Grande final de TV estadual 75ª batalha da aldeia Dois amigos Tive que te contar Você vai tentar matar Só que eu vi pra revirla Caralho do Magical Então eles já foram no microfone Tá voltando sua hora Se cê ganhar pro seu nome Caralho do Marano, microviso Igual pra gente amanhã Tem 7 a 1 motivo 7 a 1 motivo Isso nem tem sentido Batalha contra mim Você sai deprimido Falar o meu nome Rap distante Bola Nicolás Valter da cima na pipada Não é bastante Não Fala bastante Caralho seu nome Eita 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 Sinceramente eu te bato É com talento Meu mano Rima agora avisa O que vale o símbolo do hip-hop E não o nome na camisa Não tem como na camisa Porque é esse original Não tem como na camisa Não tem como na camisa Não tem como na camisa Mas o Cris bateu muito Bateu 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 Muita informação, assim, muita novidade Que a gente tá explanando aqui pra vocês, mano De coração e de sentimentos Então pra... Segunda posição! Tiago vs Bic, grande final 7x7, você primeiro 7x7, você primeiro Essa senhora Tá bom, pesou Tanto que pesa ali, deu tilt na cadeira Tá bom Nossa Ave Maria Posso fazer uma colocação? Pode, pode Não tem como olhar pro Tiago e não ver o Sméagol do Senhor dos Anéis Eu também vejo muito o Sméagol, salve o Tiago E o Frodo também, mano E ele falando de agressividade Tu parece um minhãozinho tentando lhe tirar É, mano, fofo, ele é fofo Tiaguinho é muito tchucco Ele tem que apertar ele É, mano, é por isso, cara Eu falo, Tiago, mano É uma imagem muito forte, mano Tu é o irmão da Varenga, esse Bic? O Bic é o irmão mais velho da Varenga? Parece muito, mano Cara, é foda O que você achou, Bob? Então, família Essa final aí, mano O Bic também deu uma surra no Tiago, tá ligado? Mano, eu achei que o Bic ganhou Achou, eu achei o certo E, porra, mano Dentro dessa rivalidade que tem do Tiago e do Bic Que são dois extremos, tá ligado? Dentro do Hip Hop totalmente diferentes Pode crer, duas vivências away São duas vivências totalmente diferentes E, porra, mano O Bic tem muita história Ele é um ícone aqui em São Paulo E tem muita história Dentro das batalhas de Hip Hop, mano Muita consagração, mano Muita vitória, mano Eu acho que ele é o maior campeão da Santa Cruz, não é? Não Não, um dos maiores, né? Com certeza, velho Tipo, eu já fiquei sabendo que ele é muito bom nisso, velho Tipo, de ganho Isso, pensa, mano O bagulho de vivência pesa Ele é o maior ganho da Sexta Free Da Sexta Free Não tá, mano A vivência do Tiago, tá ligado, mano? Que vem de outra vertente, tá ligado? Outro bagulho É outra vivência E eu não sei se você tá ligado Sabe por que o nome dele é Vick? O moleque ficou na mal Com a pneumonia pesada, mano E aí o nego trouxe pra ele um Vick pra Borubi E ele começou a usar esse Vick Valeu, valeu E foi pra batalha, mano Vambora, vambora Cheio de Vick, claro Depois dessa... Eu fio, mano, e fico... Tem uma... Uma história muito forte No dia que o Tiaguinho Foi disputar a vaga pro Nacional, tá ligado, mano? Era a vaga pro Regional A gente foi prestigiar essa batalha lá no Ipiranga 2016 2016 Fomos eu, o Cão, o Ovelha, mano Assistiu o Tiaguinho na eliminatória do Regional Contra o Vick E porra, mano, a batalha lá, velho Tava com poucas pessoas, tá ligado, mano? Tipo, assistindo E muita rima boa, velho Foi uma das melhores eliminatórias, tá ligado? Que a gente foi bastante naquele ano Pra ver mesmo, pra comprar os meninos E o Tiago Fez uma batalha histórica contra esse Vick, mano E é isso que eu falo sem vacilação Eu aprendi Se sua vida tá ruim Eu venho estendo a mão Cê tá ligado? O Tiago bateu no Vick, mano Nessa eliminatória do Ipiranga Que, mano Foi a melhor batalha da vida dele, velho Porque, tipo assim Ele conseguiu quebrar o Vick na ideologia O Vick tava mandando uma ideologia muito tarde É especialidade Ele quebrou o cara, mano Com 15 anos, né? Naquela época, 14, 15 anos Novinho começando, pô Pelo amor de Deus, velho A gente viveu isso, tá ligado? Por isso que eu falo, velho Tiaguinho, mano Os moleques eram Babysauro Saca, mano? Monstrão de um pequeno É, já eram monstrinhos pequenininhos, mano Os moleques tavam lá, tá ligado, mano? Cresceram, mano Batalhando, batalhando de frente Com os dinossaurão mesmo, velho Mostraram muito Foda, ganhou do Charizard Lançando fogo Magoia assim isso Foda Da hora demais ter lembrado isso, mano De verdade, equipe Brigadão, mano Porque são momentos assim Da história da BDA, mano Que passa muita fita na mente, mano Muita fita mesmo E aí, como você acha? Vamos morfar, velho Vamos morfar, vamos morfar Ia chamar minha amiga Fábio Assunção Pra me ajudar, amor Então vai, vamos aí, ó Para de morrer Pelos poderes de Graysco Eu invoco todo o menino O poder de Fábio Assunção Vai Vai Soca a primeira posição Para nós, caralho Ó, abenço Sua esposa está ligando Eita, a casa caiu A casa caiu Amor Olha que tu tá na fazenda Pera lá Tô na fazenda Fala comigo, bebê Galera, bagulho endoidou Bagulho endoidou Bob tava aqui Bob sumiu, galera Não queria falar isso em público Mas o Bob pegou a diarreia Braba Teve que ir pro banheiro agora E eu convidei o maluco muito foda Pro número 1 Tiago Prato faz o canal Que é isso comigo Pratiane Aqui direto em São Paulo Dá um salve pra galerinha aí, Tatiane Que tudo Batimos Batalha da aldeia Tá com a sua MC preferida A gente tava no plano piloto Ele tá aqui na aldeia É isso Sem mais delongas O bagulho vai endoidar É Sabe todo mundo Númer 1 Batalha da aldeia Endói Que é isso Tiago vs César Dentro do curral César Lumaio Estou O último do brilho Porque eu estive Me derrubo Que só me senti No meu trabalho Pra me enxergar O pão Esse vento Tá se despejado Tem aquela franga Que eu não vi fazer piada Realmente Foi o capacete Que agora me perdi nada Vá, 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 vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá Sabe que você é trago Não se estalhe Então assuma Meu coração é de pedra Mas hoje Tem até chuva de pedra Que da pedra Você pula Ei 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 Você vai ver O que agora Sai já disse Você não entende A parada Você não é bola De bonite Mas hoje A sua cabeça Sai pro labra Tá ligado Mas sabe que você Não tem O que é silêncio Você pode curar Todo o espaço Do meu plano Porque eu fumo Tudo E é mais conhecimento Que é o meu plano Que é a minha mãe Que é o meu plano Que é o meu plano Ele pulita Ele pulita Ele pulita Ele pulita Porque é o meu plano Porque é contraditório O Juvalí Para o Bela Japa Mas sabe que sim Mas a água E o conservo O interno é ruim Então conta pra nada É rápido Olha quem percebeu O parque nessa barra Que se não sai de cara Não tem 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 Onde grito? É muito difícil o cara vir na parada, sério, se é isso pela batalha funda, vão usar essa decorada? Essa é a parada, você é íbrio, mas a gente vira um chato pra caralho, gente, fora! Acabou, acabou, acabou. Mano, ninguém percebeu o bagulho nessa... Old, volta o vídeo, volta o vídeo um pouquinho, volta o vídeo um pouquinho, aqui. Por favor, dê um zoom aqui. Vocês perceberam que o Matuê tá assistindo a batalha aqui na frente, mano? O Matuê tá aqui na frente assistindo a final, mano. Ninguém viu isso. Ficou bem bonzinho, ficou bem bonzinho o bagulho. Salve o Matuê que tava prestigiando essa final aí, César versus Thiago. Gostei pra caralho dessa final, casa cheia. Aniversário de um ano. Inclusive, aniversário de um ano. Mano, um local, um local que facilite a batalha, a batalha pega fogo. Isso aqui é uma bomboneira, mano. Isso aqui é rinha de galo, pô. Isso aqui é rinha de galo. Deu um passo pra frente, beijou na boca do oponente. Você não tem o que fazer muito aqui. Gostei muito dos ataques do César, mas acho que o Thiago respondeu pra caralho pra mim. Deu, Thiago. Você, com toda a sua vivência de batalha, de MC de camarim, de rolês pós-batalhas com eles, o que você acha? Uma coisa que me lembrou bastante nos tempos que eu trabalhava pela rua, esse negócio de ficar com o microfone. Gente, parece que eu engolí tudo e eu fiquei só de olho. Ele é bom, né? Eu acho que eu tenho que escutar a batalha. Você tirar o microfone um pouquinho da boquinha dele, que é pequenininho, do Thiaguinho. Não, não. Eu acho que vai dar certo. Agora, tira o microfone, amigo. Batalha muito boa. O César me lembrou muito o Coruja, muito agressivo, muito pra cima, mas o Thiago respondeu bem. Eu acho que deu o Thiago nessa batalha. vai nem ser o resultado final, quem foi campeão dessa edição. Quem foi? Foi o César. Eu, como jurado, eu votaria no Thiago. Eu discordaria, eu votaria no Thiago. Não queria um fofuminho. Um minho maravilhoso. Mas o meu malvado favorito, que é o César, meu malvado favorito mandou bem também, mas eu votaria Thiago. Você falou pra caralho e não falou quem ganhou a porra da batalha prática. Eu votaria no pequenininho ali da esquerda. Por quê? Porque ele é pequenininho, é fofinho. Entendi pra caralho. É, fofinho. Colocado ali na minha estância, mexendo a cabecinha. Entendi pra caralho de batalha. Galera, é isso. Comentem, falem o que vocês acharam. Eu acordo, eu discordo, eu dou like, eu dou... Perturba essa porra aí. Perturba. Comenta. Batalha da aldeia. Tags. Dê dicas para as próximas. E queria mandar um salve para o Bob, mano, que tá no banheiro até agora. O bagulho tá doido. O bagulho tá doido, mano. Tá ruim. Eu falei, mano, buchada de bode com melancia não dá bom. Mas não me escuta. Não me escuta. É isso. Eu quero encerrar aqui. Mandar um salve para o de Colosso Lucão. Giló, que tá ali nos bastidores. Toda a equipe da Batalha da Aldeia. Não, fazem um jabá também. Se inscreve no nosso canal. É isso. Importante. A gente tem um jornal, mano. Jornal, que isso. No canal, que isso. Saiu a edição 1 com o Naui, Dreca. E a edição 2 vai sair, que é surpresa. Surprise. Sem mais delongas. Não vou falar mais. Quero deixar uma palavra importante. Um provérbio. Olha a cabelo do leite. Au! Quero deixar um provérbio, mano. Você que tá triste, tá cabisbaixo, não se esqueça. Um cavalo morto é um animal sem vida. Ah, não, porra. Prossiga. Continua. Bora que bora com essa porra aí. Beijo, porra. Eu não sei nem mais o que falar. Beijo.